A ideia do projeto inicial era com relação a alteração de postura em adolescentes de 11 a 15 anos. Esse estudo chegou para a gente porque as alterações estão cada vez mais frequentes nessa população e muitos são os fatores, como o mochila escolar, o peso da mochila, o transporte, mas a gente observou que com relação ao salto alto existem poucos estudos e também cada vez mais meninas usam esse tipo de calçada. Então a gente resolveu avaliar a postura dessas meninas e fizemos essa avaliação no departamento de fisioterapia com 96 meninas, sendo que 48 foram consideradas usuárias e 48 não usuárias. Essas meninas foram fotografadas e a avaliação foi feita num software de postura. O resultado dessa avaliação foi dado aos pais para orientar e para também alertar que esse calçado já está causando alteração, observando principalmente em joelho e tornozelo e que essa alteração pode ser acidente, ou seja, iniciar nos membros inferiores, mas com o tempo de uso, com o aumento da frequência de uso, também ir para a cordose, ou seja, para a coluna lombar, coluna cervical, torácica. Então é interessante que os responsáveis por esses adolescentes tentem retardar mais esse uso, tentem diminuir a frequência, se a adolescente ainda quiser usar, tentem diminuir a frequência desse uso para que evitem as dores no futuro, para que se evitem as alterações de postura no futuro e que essa adolescente não se torne uma pessoa não funcional em algum momento de sua vida.